Estamos de volta e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso, a AGER, realiza nos dias 21 e 22 deste mês aqui em Cuiabá, o primeiro Seminário Estadual de Regulação. Esse evento vai reunir autoridades e representantes de concessionários de serviço público. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, o presidente regulador da AGER, Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio Sorge, prazer enorme conhecê-lo. Boa tarde, Camila de Lavalle. Obrigada, boa tarde. Também a todos os telespectadores desse importante órgão de imprensa, TV Vila Real, através desse programa de longo alcance, que queremos já de antemão agradecer o espaço. Presidente, esse seminário aí, ele foca exatamente o quê? Qual é a preocupação da AGER nesse momento? A AGER, ela precisa fomentar o Instituto da Regulação. A regulação é um instrumento universal, tem agências de regulação no mundo inteiro e ele existe para dar segurança administrativa e jurídica aos contratos, quando o governo ou os governos não têm suficiência econômica para os investimentos nas políticas públicas e apela, através de licitações, a concessionárias. É uma espécie de aluguel que faz por determinado tempo, onde cede o direito de explorar, em contrapartida tem que ter investimentos na melhoria da qualidade que o governo faria se não fizesse a licitação. Então, ele delega para um terceiro temporariamente, para que ele faça aquilo que na condição momentânea ele não tem de fazer. Isso é muito importante para o desenvolvimento de um país, de um estado, de um município. Agora, presidente, vários serviços essenciais, o poder público acaba delegando a particulares e a AGER, justamente aqui no estado, é responsável por fiscalizar a boa execução desses serviços. Um deles é a energia elétrica e acompanhando as faturas, as contas, muitos matogrossenses estão se perguntando por que o custo da energia doméstica praticamente dobrou do ano passado para cá e há queixas em relação à prestação de serviços, sabemos. A AGER intercede de que forma para tentar, dentro de uma razoabilidade, o dobro não me parece tão razoável de aumento para o consumidor. Perfeito. Eu não posso ainda dizer o motivo que dobrou sua conta, mas existe no... Minha de muita gente. ...de toda a população, certamente, porque são políticas que abrangem a totalidade e não pode ser individualizada. Existe um artifício que, dependendo da demanda de chuvas, a condição de chuvas e outras condições, para que a conta não cresça e permaneça sempre alta, porque depois chove. Então, existem as bandeiras que, às vezes, não são tão bem entendidas. As bandeiras são temporárias. Quando há redução, e eu não posso dizer que seja esse o motivo, mas já vamos falar disso, o seminário é para isto. O seminário vai trazer o superintendente de fiscalização, Daniel, para explicar a mais importante norma, que é justamente os direitos do usuário. Então, ele vem aqui fazer uma palestra, é um dos temas, dos dez temas regulatórios que nós vamos estar abrangendo nesse seminário, que a ideia é esclarecer, fazer entender, tirar dúvidas, debater os temas para a evolução da eficiência e efetividade regulatória dentro dos temas abrangidos pelas competências. Então, nós vamos ter importantes temas, desde a política do desenvolvimento da nossa matriz do gás natural e como vai desenvolver nos próximos anos através da MTGAS, que é algo fundamental, já dando um pequeno spoiler do que vai ser, nós vamos ter aqui, num painel, um mediador, também teremos o presidente da MTGAS e teremos a ARSEC, a ARSEC de Santa Catarina, que comparando com a política pública do Mato Grosso, que é os primeiros 39 quilômetros de gás canalizado que estão saindo do Distrito Industrial, só para entender o quanto nós podemos crescer essa política pública e baratear o custo, em Santa Catarina é 1.500 quilômetros só para ver e ele vai trazer essa experiência da maturidade de um sistema e de uma política pública para nós vermos as projeções atuais e futuras dessa política. Presidente, voltando aí à questão que a Camila colocou da energia. Nem a estiagem severa consegue explicar os aumentos absurdos na conta de energia. de quatro, cinco meses para cá, essa conta aumenta 60%, 70%, 80%. E aí, a ARSEC tem que regular a concessão desse serviço? Pode fazer o que para socorrer tanta gente? Muito importante. Nós vamos ter dois temas de energia. Um é justamente que a gente buscou desmistificar um pouquinho na operação Todas Claras, inclusive com mais de oito órgãos federais, municipais e estaduais. Tivemos um trabalho em conjunto com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, para desmistificar um pouquinho o que é que é mito e o que é realidade nessa questão. Que existe uma questão que realmente não é barata a energia. Nós temos que entender um pouquinho os papéis. O serviço público de energia, ele é nacional. E existe uma descentralização de atividades que não é completa da ANEL. E a lei protege a empresa e sufoca e castiga o consumidor. Essa é a lei. E aí eu preciso explicar que a ANEL faz a regulação econômica, então a parte mais tarifária. A gente entende, logicamente, ela, mas não é nosso papel, só para entender os papéis e competências. E dentro da descentralização que ocorreu a nível federal, nós cuidamos da fiscalização local, por isso que participamos da operação Todas Claras com mais de oito órgãos, onde tiramos alguns mitos que se criou com a participação do PROCON, com a participação do IPEM, com a participação de vários órgãos. Nós criamos um relatório para apresentar na CPI, tirou algumas coisas que eram mais mitos e trouxe alguma realidade em que devia melhorar a prestação de serviços para a Energiza. Estamos trabalhando nisso e isso também vai ser bem explicitado no seminário. São temas caros para a gente, importantes. Hoje, pensar alguém viver sem energia é quase impossível, como tantos outros serviços necessários para o dia a dia. Então, é um dos temas importantes, tanto é que ele tem dois itens dentro do seminário. Um vai ser essa operação, Todas Claras, e o outro vai ser a explanação da ANEL sobre os direitos do usuário na Resolução 1000. Presidente, outra questão, outro serviço público de competência da Gera é o transporte intermunicipal. Intermunicipal de passageiros. Perfeito. Em relação ao que em breve vai acontecer, uma prometida melhoria na mobilidade urbana de Cuiabá, qual a expectativa que os usuários podem ter em relação à passagem do BRT? Muitos se trouxeram a favor desse modal, tendo em vista que a passagem teria um custo menor. Mas e aí, os ônibus, eles serão realmente de uma empresa privada? Será uma concessão, uma parceria público-privada ou não? Existem ainda muitas dúvidas. Sim, até porque está se implementando a política pública, ela teve muitos percalços. Vocês da imprensa, mais do que qualquer um, cobriram isso tudo, né? A dificuldade de harmonizar a introdução desse modal, vencer aquele embrólio na justiça do VLT, aquela confusão toda. Então, atrasou muito essa evolução dessa política pública. A Gera sempre entra com a política pública pronta. Ela está em evolução. Nós entendemos que, em algum momento, vai ter uma decisão do poder concedente, que é o Estado, que não é a Gera. A Gera, regulador e fiscalizador, pela forma se vai fazer a adesão aos contratos do transporte que já existe, e aí nós temos uma empresa de ônibus que faz, ou se vai fazer uma nova licitação. Isso eu entendo que, no devido tempo após a construção, vai ocorrer essa decisão política, da política pública, da forma. Mas a Gera, de qualquer sorte, certamente vai regular isso tudo. Então, ela vem para harmonizar. E, claro, que a gente pensa na modicidade, como pensa na modicidade tarifária do ônibus. Hoje, a Gera, por força de obrigação legal, ela tem necessidade de julgar, julgamento administrativo, sorteado, internamente, um relator, e ele passa por um processo, primeiro, de questão da legalidade. Então, a Gera, hoje, tem a PGE internamente, um procurador do Estado, internamente na Gera, que é o advogado-geral regulador, e temos também a parte técnica na SRE, que é estudos econômicos. Vencida a legalidade, é legal, o pedido está contratado. Ele vai para a área econômica, onde é que faz a validação ou não dos cálculos. E num voto transparente, inclusive, gostaria de divulgar, aproveitar, todas as sessões regulatórias que mexem na questão financeira, são transmitidas publicamente, da mesma forma que vocês transmitem aqui, e também é possibilitado participar as partes que defendem o consumidor e também os que controlam a Gera, porque a pergunta é quem controla a Gera, né? CGE, TCE, PROCON, todos são convidados a participar, e após a reunião a gente divulga na página da Gera, publicamente, a gravação. Presidente, para encerrar bem rapidinho, o governo do Estado assumiu a BR-163. Eles estão fazendo aí muito trabalho para recuperar a rodovia. Depois, ela vai ser concedida? É isso? Esse é o projeto? É diferente, é o contrário. Hoje, o Estado, ele entrou como, como é que eu posso explicar, como concessionária. Ele é o controlador da concessionária. Através da MT-PAR, ele assumiu o passivo, para que não ficasse anos nesse imbróglio. Ele vai privatizar? Foi algo extremamente inovador, e ele não pretende ficar lá para sempre. Ele pensa um dia sair desse negócio, ele quer fomentar a política pública e largar. Inclusive, quem controla e regula lá, continua sendo a NTT, porque não houve a mudança para a MT. Se ela tivesse sido transformada numa rodovia estadual, aí nós estaríamos regulando e fiscalizando. Então, a fiscalização, e também é importante dizer que vamos ter muitas autoridades de nível nacional e internacional no nosso evento. Gostaria de citar alguns renomes, até que para as pessoas pudessem procurar, por isso que eu quero ser breve, se me permitir. Então, teremos o presidente da BAR, o presidente da ABO, a BAR, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABO, a Associação Brasileira de Ouvidores. Teremos o PENIM, que é outra política pública fenomenal, que é a ferrovia. São dez temas. E para encerrar, só gostaria, se inscrevam, está na página da GER, entre lá, são as últimas vagas. Todos que têm interesse em entender, compreender e participar da evolução do Instituto Regulatório estão convidados. Obrigado pela presença e pelas informações. Perfeito. Obrigada. Estamos abertos a qualquer momento a ser reconvidados. Obrigada.